E aí, pronto pra terminar o aplicativo de controle de pedidos? Isso, a gente vai terminar ele hoje. E a partir daí você pode evoluir, é lógico, eu vou terminar com você. A parte essencial, vamos dizer assim, desse aplicativo. E se você precisar, é só você evoluir esse aplicativo pra utilizar junto com os teus clientes. Então não sai daí, que hoje a gente vai concluir isso. A gente vai meter bastante a mão na massa aqui. Vai, inclusive, em alguns momentos, utilizar um pouquinho de código. Mas não fica assustado que eu vou explicar com calma aqui. E você vai aprender e poder utilizar com os teus clientes. Fala pessoal, é o Andrade aqui na área. Tudo bem com vocês? Comigo, tá tudo bem. Se você está chegando aqui pela primeira vez, ainda não me conhece. Olha o rostinho bonito, tô brincando. Seja bem-vindo, poxa. Seja bem-vindo, muito obrigado por ser vindo até aqui. Aproveite pra conhecer o canal. Tem muito vídeo, muitas playlists organizando os vídeos dentro dos seus temas. E você pode conhecer isso tudo. E pra você não perder o canal de vista, se inscreva no botão vermelho que tem aqui embaixo. Ative também as notificações, porque assim você vai sempre estar informado. Toda vez que eu postar um novo vídeo. Aqui eu posto, por enquanto, três vídeos por semana. Tô querendo aumentar. Mas eu também preciso da tua ajuda. Pra você também, que tá aqui comigo há um bom tempo. Já me ajuda aí, poxa. Poxa, seja bem-vindo você também, que já me assiste há um bom tempo. E deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo. Comente bastante também dentro do vídeo. Que assim o YouTube entende que esse vídeo é bom. E sugere esse vídeo pra outras pessoas. E assim o canal cresce. E assim eu consigo produzir mais conteúdo aqui pra vocês. Deixa aqui também as minhas redes sociais. Pra você poder me seguir também. Pra você poder me marcar quando você estiver compartilhando um desses vídeos. E poder conhecer um pouco de mim. Conhecer um pouco de outras coisas que eu faço no dia a dia. Que é lá onde eu vou compartilhando pra você poder conhecer. Beleza? Então vai lá conhecer. Os links estão aqui embaixo na descrição. Se por acaso você não viu o vídeo anterior. Onde eu comecei a construir esse controle de pedidos. É importante que você veja no card que vai aparecer aqui em cima. Então vai lá. Porque assim você vai entender. E vai conseguir acompanhar o raciocínio. E também o desenvolvimento até aqui. No último vídeo. Vocês interagiram bastante nos comentários. Isso foi muito legal. Eu gosto quando vocês interagem. Eu peço que vocês interajam nos comentários. Seja elogiando. Seja tirando uma dúvida. Seja comentando o que quiser que seja. Vai lá nos comentários. Porque isso é muito bom. E um dos comentários que fizeram lá. Me chamou bastante atenção. Que diz assim. Poxa legal. Eu gostei e tal. Mas né. Sempre quando eu tenho um mas. É complicado. Porque anula todo o restante. Quando você coloca o mas. Mas. Como é que eu posso viabilizar. Já que a licença é tão cara. Eu estou colocando entre aspas. Porque eu tenho as minhas considerações. A licença é tão cara. A Zorro Creator é uma plataforma low code. E uma plataforma low code. Tem um foco diferente de uma plataforma no code. A plataforma low code tem um foco em pequena. Em empresas de médio porte. Algumas delas de grande porte. Então essas empresas desenvolvem muitas aplicações. Mas a Zorro ela está no meio do caminho. O preço dela. Ela está ali no meio do caminho. E para muitas empresas pequenas ela é acessível. Olha mas eu não achei. Está em dólar. Tem que pagar. Presta atenção no negócio. Olha por outros olhos. Como é que eu já utilizei a Zorro Creator? Tem um cliente que está interessado em desenvolver um software. Eu analiso o que ele tem para fazer. E percebo que o que ele tem para fazer a Zorro me ajuda. E aí eu sugiro para o cliente. Fala olha posso desenvolver a tua aplicação. Vou utilizar essa plataforma aqui. Aí eu explico a plataforma para ele. Fala você vai ter que fazer essa assinatura. E dentro dessa assinatura já contempla o lugar onde essa aplicação está hospedada. Então aquele valor que você teria que pagar por uma cloud. Pela uma nuvem, pela uma Azure, pela AWS da Amazon. Ou até mesmo por um servidor aí de um servidor de hospedagem. Você passa a não pagar. Porque dentro da assinatura da Zorro já contempla isso. Então essa é uma das vantagens também. Eu ofereço isso para o cliente. Ele faz a assinatura. Ele que paga a mensalidade. E eu desenvolvo dentro da assinatura dele. E rola muito bem isso. Então às vezes você olhar de uma outra maneira. Muita gente acaba olhando e falando assim. Ah eu vou contratar e depois eu vou vender para o cliente. Eu que vou pagar a assinatura. Não é o contrário. É o teu cliente que paga a assinatura na maior parte das plataformas low-code. É o teu cliente que vai pagar a assinatura. Então essa é a grande diferença de pensar. Já no low-code às vezes compensa você pagar a assinatura e desenvolver. Mas eu também recomendo que você faça dessa forma. O teu cliente paga a assinatura. Porque ali vai estar o código entre aspas no low-code do teu cliente. Aqui no low-code você tem a opção de conseguir esse código. As plataformas sempre dão essa opção. Então fica aí a minha colocação. E é por isso que você precisa comentar. Para que eu possa falar aqui. Conversar com você. Enfim. Você tem que comentar. Você tem que dar o like. Você tem que se inscrever. Cheja a chave e tudo. Não é verdade? Então beleza. Vamos ao que interessa. Vamos desenvolver. O negócio aqui é mão na massa. Então põe na tela Marquinhos por favor. E a gente vai começar aqui a desenvolver. Mas hoje eu não vou fazer o Marcos cortar. Eu vou beber água junto com vocês aqui. Então momento hidratação ao vivo. Ficado ridículo. Mas tudo bem. É porque a garganta ficou seca. E eu falei. Eu preciso beber essa água agora. Senão a voz ia falhar. Vamos lá. Aqui na tela do computador. Estou um palhaço. Aqui na tela do computador. A gente já criou. Vamos só dar uma relembrada rapidinho. A gente já criou. Com a parte de estoque. Fornecedor. Funcionário. Cliente. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um novo formulário. Aqui adicionar o novo. Novo formulário. Em branco também. Tá? E esse daqui eu vou chamar de pedido. Tá? Vai ser o... Gerar o pedido em si. Porque as informações complementares eu já tenho. Agora eu preciso do pedido propriamente. Tá? Então vamos criar o formulário. Vamos começar colocando agora os campos que a gente vai precisar. Primeiro campo que eu vou utilizar aqui. Eu vou procurar o campo chamado pesquisar. E vou trazê-lo pra cá. Primeira coisa. Eu vou buscar o cliente. Quem é o cliente que vai estar... Do qual eu estou tirando esse pedido. Então eu vou vir aqui no formulário cliente. E vou dizer qual que é o campo que eu quero que mostre. O nome do cliente. Tá? Então eu vou mostrar o nome do cliente. E vou deixar uma listinha suspensa mesmo. Pronto. Então aqui vamos mostrar o cliente bonitinho. Tá? Eu vou pegar outro cara. Aqui apareceu agora as propriedades. Se precisar mudar é só vir aqui do lado. Eu vou pegar outro cara desse. Outro pesquisar desse. E agora eu vou dizer quem foi o vendedor. Né? Desse pedido aqui. Então vamos lá. Vamos no formulário. Vou vir aqui em funcionário. E vou colocar aqui ó. Nome. Tá? Nome. Do funcionário. Vou clicar em pronto. A única coisa é que eu vou mudar agora. Tá? Então esse cara aqui ó. Ao invés de funcionário. Deixa eu só ele atualizar. Tá um pouquinho lento aqui a internet agora. Ó. Eu vou mudar pra vendedor. Tá? Só pra ficar bonitinho. Beleza? Vou até colocar aqui embaixo o mesmo nome. Tá? Vendedor. Prontinho. Legal. Cliente e vendedor. O que mais eu preciso? Eu vou precisar agora de uma data. Data do pedido. Eu vou pegar aqui ó. Data e hora, né? Vou colocar data e hora do pedido. Data do pedido. Tá? Beleza. Eu quero que esse valor seja obrigatório. Aqui embaixo eu vou tirar ó. Essa parte aqui ó. De mostrar segundos. Não quero que mostre. Só vai mostrar data e hora mesmo. E esse campo é obrigatório. Beleza. Data do pedido. Deixa eu marcar os outros como obrigatório também, né? O cliente precisa ter, poxa vida. Então ó. Obrigatório. Cliente e vendedor, né? Cliente agora. Eu coloquei no vendedor lá. Agora sim. Cliente e vendedor. Tudo obrigatório. Beleza. Data do pedido. Vou colocar aqui também. Deixa eu procurar um campo só data. Data. Eu vou colocar uma data estimada pra entrega. Data estimada, vou colocar em minúsculo, estimada entrega, tá? Prontinho. Deixa eu colocar esse cara. Eu não vou colocar obrigatório não. Pronto. Eu poderia ter aqui de repente, não sei, pode em alguns casos pode ser interessante. Vou colocar aqui só pra exemplificar vocês, tá? Às vezes acontece esse negócio aqui porque eu tô usando a tela meio, meia bola, né? Meia, meia tela, a tela reduzida. E às vezes dá esse pitzinho aqui. Ó, eu vou colocar aqui, talvez possa ser interessante. Não, não... É, pode ser. Numérico. Numérico não. Texto mesmo. Número de rastreio. Na verdade, se for dos correios, não vai ser um número. Vai ser, na verdade, um... É um alfanumérico, né? Tem texto. Então, eu vou colocar aqui, ó. Número de rastreio. Pode ser do correio, pode ser da transportadora, só pra ter um número de rastreio. Legal. Então, tem as informações principais. Agora, eu tenho que entrar com as informações de produto. E pra isso, como um pedido pode ter vários produtos, eu vou utilizar o conceito que eu já mostrei aqui em outros vídeos, de subformulário. Subformulário. Eu vou procurar aqui, ó. Sub. Vou colocar esse cara aqui embaixo. Vou deixar um formulário em branco mesmo, ó. Em branco. Tá? Já vou renomear esse campo aqui para produtos. Tá? E aqui, eu vou também colocar como obrigatório. Precisa ter um produto, senão não vai valer um pedido, né? Senão não tem pedido. Tá? E agora, eu vou adicionar os campos dentro desse subformulário. Então, vamos lá. O primeiro deles vai ser... Vou procurar aqui, ó. Pelo pesquisar, né? Que aparecem os mesmos campos que tem aqui do lado. Então, eu vou procurar pelo pesquisar. Tá? E vou pegar aqui, ó. Na tabela de estoque. Que é onde tem os produtos, né? Então, estoque. E vou pegar aqui, ó. O nome do produto. Tá? O nome do produto. Lá em estoque, nome do produto. Pronto. Eu vou renomear aqui para produto, tá? Só para ficar claro o que eu estou querendo fazer. Aqui embaixo também, porque esse nome aqui é o que aparece quando eu estou utilizando a programação, né? Então, eu vou deixar esse cara aqui. Esse cara vai ser obrigatório. Precisa, claro. Precisa de produto. Não tem como, né? Vou colocar um outro campo aqui, que vai ser também pesquisar. Tá? Cadê pesquisar? Esse cara também vou buscar no formulário de estoque. E eu vou pegar o custo por unidade. Que é o valor unitário desse produto, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Custo por unidade. Show. Vamos adicionar mais um cara. Adicionar esse cara aqui. Eu vou colocar aqui agora um numérico. Cadê? Numérico. O número para quê? Vai ser a quantidade. Então, deste produto, vai dar a caneta que eu estou querendo vender. Qual vai ser a quantidade, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Quantidade. Quantidade. Deixa eu... Ele vai renomear? Renomeou. Vou colocar um obrigatório aqui na quantidade também, tá? Aqui, eu não troquei, né? Opa. Ah, aqui eu tenho que colocar custo por unidade. Tá. Esqueci desse detalhe. Porque como ele está vindo de estoque, ele mostra o estoque aqui. Então, é só renomear ele, tá? Beleza. Então, ó. Produto, custo por unidade. Talvez... É. Eu vou deixar esse cara aqui, mas talvez esse cara aqui resolvesse. Mas eu vou deixar assim mesmo, tá? Beleza. Quantidade. Vou colocar o valor agora, que vai ser um monetário, né? Deixa eu procurar aqui. Cadê, cadê, cadê? Moeda. Moeda. Pronto. Moeda. Deixa eu só carregar. Vou colocar aqui, ó. Total. Pronto. Total. Esse cara também tem que ser obrigatório, tá? Então, aqui é um subformulário para mostrar os produtos que eu estou vendendo. Deixa eu salvar esse cara. Pronto. Deixa eu acessar esse aplicativo. Vou até clicar com a bolinha do mouse, ó. Bolinha do mouse. E ali abre outra aba, né? É só um atalho aqui, que isso não é da Zorro, é do Windows, na verdade, né? Ó, a princípio está dessa forma aqui, ó. Aqui já veio a tela já aberta, tem a parte de clientes, vendedor, data estimada de entrega. Essa aqui já veio a data de hoje. Aqui o número de rastreio, aqui eu posso adicionar produtos, ó. Aqui o custo, né, e tal. Então, esse caso aqui, eu poderia talvez colocar tudo aqui. Mas eu vou deixar assim, só para a gente fazer um recurso. Se de repente não servir para você, basta você tirar, tá bom? Beleza. Então, primeira parte está feita. Agora a gente vai para a parte de customizar as coisas, né? Essa tela, melhor dizendo, através de um pouco de programação, tá? Porque a gente vai deixar ela mais automatizada. Por exemplo, quando eu selecionar um produtinho aqui, eu já quero que ele selecione o custo por unidade desse produto, tá? Então, vamos fazer isso. Vamos lá na Zorro. Já estamos, né? Vamos aqui nessa outra tela. Eu vou vir aqui em adicionar um novo, um novo fluxo de trabalho e vou colocar em um evento de formulário. Ou seja, quando for mexido no formulário, faça alguma coisa, né? Então, vou colocar esse cara. Qual formulário que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar no pedido. Quando for criado ou editado. E quando, ó, quando acionar esse fluxo, né? Eu vou colocar aqui, ó, quando tiver uma entrada do usuário em um campo. Aí eu tenho que selecionar qual é o campo. Eu vou procurar ali, ó, no campo produto, produtos, né? No subformulário produtos, o campo chamado produto. E vou colocar assim, ó, produto valor, tá? Produto valor vai ser o nome desse meu workflow aqui. Beleza. Criei ele, vou adicionar a ação a ele. E aí agora eu vou entrar com o código, né? Então, como é que eu vou trabalhar? Como eu estou dentro de um subformulário, eu vou pegar a linha, ou seja, o row, né? Linha, ponto. Aí eu tenho os campos lá. Então, eu vou pegar custo por unidade, que é o que eu quero preencher no caso. E vou falar que ele vai ser igual a linha, né? Aquela linha específica vai ser igual ao produto. Ponto e vírgula. Tá? Então, ele vai pegar o que foi selecionado no produto e vai colocar o custo da unidade no outro campo bonitinho pra mim. Vamos salvar. Ó, atualizei. Vou dar um pronto. E já vou ir testando pra gente poder ver as coisas acontecendo, ó. Deixa eu atualizar aqui, ó. Vamos lá em produto. Vamos selecionar a caneta. Já marcou ali pra mim, tá? Ou seja, eu tô otimizando, automatizando, né? Automatizando, na verdade, né? Poderia dizer. Eu já tô colocando pequenas inteligências pra facilitar o meu usuário na hora dele trabalhar aqui, né? Então, beleza. Primeira parte, já fizemos. Outra parte que eu vou fazer também vai ser, ao colocar uma quantidade, então, coloquei a quantidade 2. Eu quero que ele faça o cálculo aqui de total. Então, preciso que ele coloque esse total aqui, né? Ou seja, vai pegar quantos são, multiplicar por esse valor e vai colocar esse total aqui, tá? Vamos fazer isso. Vamos adicionar mais um fluxozinho de trabalho. É igualzinho, tá? No mesmo sentido, então, ó. Dentro do formulário de pedido. Criar ou editar. Então, quando eu editar, né? Entrar o... Entrada do usuário em um campo, né? Então, ó. Aqui, ó. Entrada do usuário em um campo. Qual campo? Vai ser no campo quantidade, tá? Quantidade. E também é legal que depois você replique isso para o campo produto. Porque se o cara mudar, né? O usuário mudar o campo lá produto, ele já faz o... Refaz o cálculo automaticamente, tá? Aqui eu vou colocar calcular total. Vou colocar tudo junto. Total. Pronto. Calcular total. Beleza. Vamos adicionar uma ação. E agora, esse daqui tem um pouquinho mais de código, vamos dizer assim. Primeiro, eu vou criar uma variável. Então, produto, vou criando... Isso é só uma variável, vai guardar um valor. Vai guardar o quê? Vai guardar o produto do estoque. Então, eu vou pegar lá no estoque, no formulário estoque, tá? Eu vou abrir aqui colchetes e vou filtrar através do ID qual produto foi selecionado naquela linha lá. Então, por isso que eu coloquei row, ou seja, pega o produto daquela linha, seleciona ele, né? Ou seja, filtra por esse produto, o ID dele, e me retorna o produto inteiro do estoque. Ou seja, aqui eu vou ter um registro com aquele produto que foi selecionado, tá? É isso que eu fiz nessa consultinha aqui. Pronto. Agora, eu vou colocar um IF, uma validação, para olhar o seguinte. Nesse produto, eu vou olhar para o campo quantidade que eu tenho lá no estoque e vou ver se ele é menor ou igual à quantidade que foi colocada ali na linha daquele subformulário. Porque imagina, imagina que no estoque eu tenho dois produtos e ali naquele formulário o cara me pediu três no pedido. Então, eu não posso deixar, porque eu tenho, eu tenho, está pedindo mais do que eu tenho em estoque. Então, ele já tem que dar um erro aqui, tá? Então, eu vou colocar uma travinha aqui fazendo assim, ó, alert, tá? Vou falar assim, ó, abre, parênteses não, abre aspas, né? Vou colocar assim, ó, desculpe, temos somente, dá um espacinho aqui e vou concatenar, vou colocar um mais depois das aspas, tá? Mais, vou colocar o produto ponto, a quantidade que tem em estoque. Ou seja, estou pegando dessa variável aqui, tá? Variável. Mais, e vou colocar agora, assim, ó, itens em nosso estoque. Pronto, ele vai mostrar, ele vai mostrar assim, ó, desculpe, né? Opa, exclamação. Ele vai mostrar assim, desculpe, temos somente aí a quantidade que tem em estoque. Naquele meu exemplo, que o cara estava pedindo três, ele vai mostrar assim, ó, e só tinha dois, ele vai falar, desculpe, temos somente dois itens em nosso estoque, tá? Beleza. Só pra não deixar preenchido, eu vou pegar a linha lá no campo quantidade e vou deixar nulo. Ou seja, pra ele apagar esse valor e não deixar o valor que o usuário informou, tá? Maravilha. Vou colocar um else aqui embaixo, ou seja, então se essa condição for falsa, significa que tá tudo bem, segue a vida, né? Aí eu vou pegar a linha do total, que é o valor total, e vou falar que ela vai ser igual ao produto, ao custo por unidade desse produto, vezes a quantidade que foi informada lá no meu subformulário, tá? Então eu faço a multiplicação, então eu pego quanto que custa, multiplico e ponho na linha bonitinho pra que apareça bonitinho lá já o valor somado. Pronto, feito isso, vou clicar em pronto, vamos dar um atualizar aqui, ó, pronto. Ó, abriu, vamos lá, adicionar, vou clicar aqui em produto, caneta, né? Vou colocar uma quantidade aqui, sei lá, 5. Quando eu tirar a seleção, ele foi lá e atualizou. Se eu mudar aqui pra 12, ele vai lá e vai atualizando. Então, ó, 400 e pouco, ele tá lá e tá atualizando. Porém, agora ele deu aquele problema lá, porque só tem os 135 itens no estoque, tá vendo? E aí ele limpou. Eu só posso vender 135, que é o que eu tenho no estoque. Na verdade, tem que vender 134, né? Na verdade, aqui eu deveria ter colocado, deixa eu só voltar aqui, ó, no calcular o valor, não precisaria ter colocado menos, né? Porque ele tem que deixar eu vender o 135, porque eu tenho 135. Então, eu vou colocar só menor, ó, tá? Menor. Se for igual, tá tudo bem, tá? Então, só corrija isso, porque eu acabei comendo bola aqui, colocando um menor e igual. Então, só menor. Aí ele já vai fazer bonitinho pra mim. E a última parte que eu acho interessante da gente ter vai ser o seguinte, ó. Vamos criar um novo fluxo. E esse cara também vai ser na tabela de pedido, na formulário de pedido. Quando criar ou editar, tá? Beleza. Vou vir aqui, vou só colocar quando criado, nesse caso aqui, específico, tá? Aqui vai ficar como criado ou editado. Aqui eu vou mudar. Então, ao invés de ser na entrada de usuário, vai ser quando o formulário foi enviado com êxito. Então, quando concluir. Então, aqui é quando pedido realizado, tá? Então, vai ser o fluxo de pedido realizado. O que eu quero fazer? Eu vou dar baixa no estoque, né? Então, eu preciso fazer isso. Vou adicionar uma nova ação. Vou vir aqui em Script Deluxe, tá? E vamos escrever o seguinte, ó. Vou colocar um For It. O que é o For It, Léo? O For It? Deixa eu já colocar aqui o For It. O For It, ele vai varrer uma lista, né? Uma lista de coisas. Vai varrer um por um. E, através dessa lista, ele vai fazer as baixas de estoque, tá? Então, ó. Vai varrer a lista. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, cada item, né? Então, eu coloco For It. Depois, aqui vai ser o nome da variável que vai conter cada item da lista. E depois, eu tenho que dizer qual lista que ele vai percorrer aqui. Eu vou colocar produtos, tá? Por que produtos? Produtos é aquele subformulário. Então, ele vai varrer cada um daqueles produtos pra poder dar baixa no estoque. Então, é por isso que eu tô fazendo isso. Beleza. Vou criar a variávelzinha aqui, chamada produto igual. Aí, eu vou lá e vou fazer uma busca no formulário estoque. Na tabela estoque, podemos dizer assim. Vou buscar pelo ID e vou pegar o item. Ó, item, que é esse cara aqui de cima. Vou colocar aqui um ponto produto. Ele vai pegar o produto desse item, né? Daquele momento que ele tá varrendo. Vai pegar isso e vai guardar na variável produtinho aqui. Tá? Pronto. Embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse produto. Vou pegar a sua quantidade. E vou falar que agora ela é igual ao produto ponto quantidade menos o item ponto quantidade. Calma lá. Vamos rever aqui, ó. O que vai acontecer? Ele vai pegar o produto que foi selecionado, né? Lá no estoque. Ah, caneta. Ele vai pegar a caneta. E vai falar assim, ó. Pega a quantidade que tem na caneta menos a quantidade que foi vendida. É isso que tá sendo feito aqui, basicamente, tá? Vamos salvar e a gente já vai ter uma baixa de estoque aqui acontecendo, ó. Salvei. Pronto. Vamos dar um atualizar aqui, ó. Tá? Beleza. Já temos aqui. Deixa eu só... Vou criar um cliente aqui, ó. Cliente, que eu não tenho. Então, vou colocar aqui, ó. Alberto Morais. E-mail alberto arroba uol.com 119999. Endereço Rua 23. 11111111. E aqui um país qualquer, que vai ser Brasil. Beleza. Vou criar esse clientezinho aqui. Temos o cliente. Agora sim a gente vai conseguir criar o pedido. Então, vamos lá. Só pra gente olhar aqui, ó. No estoque. Vou aqui no relatório. Só pra gente ver quantos produtos tem, ó. Tem 135, né? Vamos lá em pedido. Pedido. Vou dizer pra qual cliente que eu vou vender. Vou dizer qual vendedor. Data do pedido. Data estimada de entrega. Não é obrigatório nem isso aqui. Vou adicionar um produto. Qual produto? Caneta, né? Ah, qual a quantidade? Eu vou tirar ali 23, tá? Beleza. Calculou. Vou enviar esse cara. Pá. Dados adicionados com sucesso. Vamos ver se baixou lá. Tinha 135, né? Vamos lá em estoque. Estoque relatório. Agora nós temos 112. A gente acabou fazendo um pedido, um controle de pedido com um pequenininho controle de estoque, né? Ainda precisaria de mais recursos. Mas a gente já tem aqui agora um pequeno sistema, uma pequena aplicação que serve pra você como base, pra você avançar dentro da necessidade do teu cliente. E faz aquilo que eu te falei. Tenha esses projetos, né? Assim, já prontinhos, né? Já sabendo como fazer, principalmente. E eu faço isso justamente pra te ajudar, pra você poder, quando pegar um cliente, construir mais rapidamente ainda. E aí você vai e vai customizando ele de acordo com a tua necessidade. Mas eu quero saber se você ficou com alguma dúvida. Alguma dúvida sobre o que eu mostrei aqui. Não foi difícil, tá? Um pouquinho de código eu fui explicando com calma. Pode ser que tenha passado alguma coisa que você não tenha entendido. E é normal. Normal. Não fique acanhado de perguntar. E não, não, não existe aquela pergunta boba, não. Toda pergunta é interessante e é importante. Porque cada um tá num nível de conhecimento e é normal, tá? Então vai lá nos comentários e deixa a sua dúvida. Deixa a sua pergunta. Deixa a sua sugestão. Deixa o seu comentário. Deixa o seu elogio. Deixa a sua reclamação. Fala o que você quiser. O lugar é pra você. Lá embaixo nos comentários. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Poxa, isso ajuda demais. Ajuda bastante realmente. Por isso que eu peço em todo vídeo. Ative as notificações. Dê o seu like e compartilhe esse vídeo. Aqui também nas redes sociais. Me marque lá quando você compartilhar. Me siga também nessas outras redes sociais. E eu quero aproveitar pra te falar sobre o Clube Leão Andrade. O Clube Leão Andrade é um lugar com conteúdos inéditos e totalmente exclusivos. É isso aí. Um lugar pra você aprender e evoluir o teu conhecimento. É um lugar onde você vai aprender ainda mais sobre algumas dessas tecnologias que eu falo aqui no canal. Então é lá que você vai pra você aprender. Pra você poder conhecer o clube, eu libero ele sete dias gratuitos pra você sem te cobrar nada até o sétimo dia. Só vai te cobrar no oitavo. Então você pode entrar, testar. Se não gostar, cancela no sétimo dia, antes do oitavo, né? E assim não vai ser cobrado nada de você. E tudo bem. A gente continua amigo. E assim você viu com os seus próprios olhos. Vai lá, ó. O link tá aqui embaixo na descrição. Quero também aproveitar, antes de terminar aqui, de te convidar a conhecer o pessoal da Oak School. Oak School. A escola de inglês que eu faço aula e que eu tenho gostado bastante. A forma como eles ensinam é totalmente diferente. A maneira como eles conduzem as aulas é totalmente diferente. E não é aulas em grupo, não. É aula individual. Você e o professor apenas. Entre em contato com eles. O link também tá na descrição. Você pode fazer uma aula gratuita e testar com os seus próprios olhos, ouvidos e falar. Você vai ter que falar, pelo menos tentar falar inglês. E você vai conseguir falar um pouquinho. Vai conseguir se comunicar. Você vai ouvir. Tá bom? Então, link tudo aqui embaixo. Tem outros links na descrição pra você poder conhecer outros trabalhos. Enfim, os livros, e-books que eu tenho. Temos dois e-books. A Revolução Low Code e Citizen Developer. O mais novo lançamento pra você poder conhecer. Tudo está na descrição. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Fique aqui de novo toda semana. Toda semana eu falo sobre coisas. Sobre programação. Sobre tecnologia. Sobre esse universo Low Code, No Code. Que é uma grande realidade. Pra você poder estar sempre aprendendo. Então é isso. Um grande abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.